Você já teve a sensação de não ter feito uma boa escolha, de poder escolher novamente algo que não deu certo na sua vida? Você tem consciência de que até 95% das escolhas que as pessoas fazem sejam de compras ou escolhas na vida, na vida cotidiana, elas são escolhas condicionadas? Você sabia que a maioria das pessoas responde a um estímulo externo em mais ou menos aproximadamente meio segundo, ou seja, as respostas são de fato respostas condicionadas e você não está escolhendo, você está reagindo um estímulo de forma condicionada como já se soubesse a resposta e muitas vezes você está escolhendo de maneira errada, por isso que existe um número muito grande de pessoas doentes, de pessoas que estão fazendo escolhas que não são as melhores para elas, que não as ajudam a prosperar, não as ajudam a ter saúde e qualidade de vida. É sobre isso que eu vou falar hoje, às 20 horas e 9 minutos, na aula experimental, onde eu vou mostrar para você como fazer as escolhas certas com base na escala da consciência de David Howes. É só você clicar em algum link que está disponível nesse vídeo, se você estiver no Instagram você pode comentar aula para que você entre no nosso grupo VIP e a aula vai ser pelo Zoom. Lá dentro do grupo eu vou mandar o link para você, a aula será gratuita, você vai aprender a fazer as melhores escolhas.